O Denis está fazendo uma pergunta. Glossite rhomboide mediana é erosão? É uma boa pergunta. Para mim é uma erosão. Por quê? Primeiro, glossite rhomboide mediana seria aquelas lesões que acontecem, deixa eu pegar a ponteira, aqui no dorso da língua, bem na região mediana. Glossite é uma lesão na língua. Rhomboide, uma lesão que é a perda de tecido mediano, acontece bem na região mediana. Antigamente, essas lesões não se sabia a origem. Hoje em dia, grande parte dessas lesões, na verdade, são casos de candidose ou candidíase. Então, nessas situações, sim, é uma erosão. Por quê? Você vai ver que o paciente tem saburra em toda outra região da língua. Então, lateralmente, claro que no dorso da língua, ele tem saburra e no centro ele não vai ter essa saburra. Então, no centro ele tem uma perda de tecido aí. E isso a gente pode, sim, considerar como uma erosão. Grande parte desses pacientes com glossite rhomboide mediana não tem dor. Agora, um ou outro, você pode falar assim, Ah, mas eu tive um paciente que tinha dor na glossite rhomboide mediana. Aí ele tem presença de algumas úlceras na região de erosão. Ou fissuras, também pode ser considerado. Então, vai depender da sintomatologia. Grande parte dos casos de pacientes com glossite rhomboide mediana não tem sintomatologia. Se não tem sintomatologia, a gente pode, sim, considerar como erosão. Tá joia, Denis? Então, é isso aí.